Temos condições de vencer? Claro que nós temos. Se cada um dos senhores colocar em suas cabeças de que nós somos uma equipe que começou a se referar, nós temos que energizar a nossa vontade de querer. Só assim nós vamos alcançar, nós vamos chegar com a minha vida. Não tem outro. Não tem. Nós não vamos abrir mal disso. Nós não temos outro caminho a não ser seguir em frente. Se nós voltarmos, nós seremos sucumbidos. E a única forma de vitoriosos, de heróis, é enfrentar dificuldades. Eu tenho convicção de que todos vocês pensem exatamente iguais na vitória da fome da vida da nossa vida. Vamos ao jogo. Deus domine a vocês. E que após o jogo possamos nos abraçar e comemorar mais uma grande vitória. Vamos ao jogo. Aplausos. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL